Estamos ao vivo com imagens direto de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A cidade fica a cerca de 40 quilômetros de Porto Alegre, capital gaúcha. O presidente conversa neste momento com as pessoas abrigadas, ele que está junto com a primeira-dama, Janja, e conversa ali com as pessoas abrigadas, pessoas que perderam suas casas, que São Leopoldo é uma das cidades mais atingidas pelas enchentes, portanto esse é um abrigo importante com bastante pessoas ali em São Leopoldo. O presidente hoje está no Rio Grande do Sul para mais uma ação do governo federal para atender as vítimas das enchentes no Estado e também para anunciar medidas para socorrer financeiramente o Rio Grande do Sul.